Meus queridos, que a paz esteja convosco, que Deus em Cristo abençoe sua vida nesta manhã, com saúde, com paz e com vitória. Estava aqui refletindo sobre o refrão do hino 193 da nossa arpa cristã, que diz assim, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Então, esse hino é baseado na Bíblia, Salmo 42, versículo 5, no salmista diz, porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim. Então, o remédio para a alma abatida é esperar em Deus. O remédio para a alma abatida é continuar louvando o Senhor. Então, não se esqueça disso. Eu não sei o que traz perturbação à tua alma esta manhã, mas espera em Deus. Espera na sua providência e na sua salvação, e tudo vai dar certo para a glória de Deus. Fique com o Senhor nesta manhã, e que possamos refletir na sua bondade, na sua misericórdia. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.